Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Estamos aqui então com o ex-vereador e também professor Gelson Dígio e é representante do PT aqui na cidade, o PT agora está passando por uma reformulação e está sem comando praticamente, mas sem um presidente de fato, mas ainda está com organização ainda. E o Gelson como representante do PT veio falar sobre essa grande aquisição que veio para a cidade de Tapes com o valor de R$ 190 mil em emenda que foi destinada aqui para a Tapes pelo Paulo Paim. E que com um aporte de mais de R$ 18 mil da prefeitura de Tapes foi conseguido então uma vã de transporte de pacientes. Se você falasse um pouquinho sobre essas e outras, tem mais uma outra questão, também que eu vou falar depois, mas principalmente sobre essa que foi a mais recente agora, Dígio. Quero agradecer o Espaço da Lagoa TV, o convite que fizeram para que nós estivéssemos hoje aqui com vocês e fazer esse compartilhamento de alegrias com a comunidade de Tapes, onde a gente vê que estão chegando aí na cidade os equipamentos para a saúde. Equipamentos esses, esse caso da vã que o município adquiriu para a saúde, esse ainda é fruto de um trabalho que nós fizemos ainda quando tínhamos o mandato. Numa das viagens que a gente fez na Brasília, no caminho do senador Paulo Paim, até inclusive nessa viagem estava junto lá o nosso prefeito Silvio Rafael, onde nós entregamos um pedido de mais uma emenda para a cidade. E, na época, havia o interesse do município em ter um recurso a mais para o hospital, mas não foi possível. E aí ficou o recurso na área da saúde. E, em 2017, foi feita a emenda, foi feita a liberação da emenda junto ao orçamento da União. E, pelo que sabe, agora em 2018 foi feito o pagamento, foi feita a licitação, o pregão. E agora, nessa semana, chegou para a cidade mais uma vã, de valor de mais de 200 mil reais, onde 190 mil, se sabe, que é fruto do trabalho do senador Paulo Paim, que, inclusive, esteve aqui na cidade no ano passado, esteve aqui no estúdio da Lagoa TV participando de uma série de entrevistas, onde demonstra essa relação do senador Paulo Paim com o Instituto Itapes. Então, lá em 2016, lá atrás, foi onde tudo começou e é assim, né? Aos passinhos e agora conseguiram. Exatamente, né? Esse é um pleito da comunidade da Penso. Lá em 2016, ainda, naquele período, a gente tinha mandato. Nós já não havíamos mais sido reeleitos, a comunidade não nos deu a possibilidade de seguir o mandato, mas os nossos pedidos seguiram o benefício da comunidade. Não foi pelo fato de não ter sido reeleito que nós não iríamos e não fomos correr atrás de melhorias para o município. Então, isso, hoje, em 2019, passados três anos, a gente vê que aquele trabalho, ele apareceu. Vai servir hoje para o transporte de pacientes para os hospitais de Camacuã ou da capital, para os pacientes, para quem sabe, já viu ali na postagem, no site da Prefeitura, também para o transporte de pacientes com hemodiálise, que é importante também, né? Então, um veículo novo que vem se somar, que beneficia da comunidade da Penso. Também tem uma questão de uma outra ambulância, que veio um pouco antes desse veículo aí também, e que parece que foi graças a um trabalho também, que começou um pouco tempo a mais atrás também, e que envolve o deputado Paulo Pimenta, é isso? É, é mais uma alegria, né, que a gente vê na área da saúde, né, que é uma área tão carente, né, que tanta demanda tem, né, e a população tanto clama, né, por ter um melhor atendimento, e às vezes, se não tem o atendimento, tem que ter o recurso para fazer um bom atendimento, né? E isso, né, partiu, né, de um contato que a gente fez com o Guto, Guto da Ambulância, do SAMU, que é motorista, socorrista, né, nós conversamos, né, e avaliamos, né, a questão que havia com a atual viatura, né, que já tinha já um grande período já de uso, né, já tinha desgaste, né, e ali, junto com o Guto, né, a gente, né, conversou, né, se avaliou as suas condições, a gente fez o contato lá com o gabinete do deputado Paulo Pimenta, né, também do PT, e, né, foi viabilizado, né, essa possibilidade. Depois fomos ao encontro, né, do senhor prefeito, né, fomos formalizar, né, essa, 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 essa emenda que chegou, né, para a cidade, né, estava eu, estava também no Guto, né, a gente fez essa entrega, no mesmo dia, no dia seguinte, eu estive aqui no estúdio, né, ainda da Lagoa TV, né, para repartir com a comunidade, né, essa, essa demanda, né, e é um valor de 180 mil reais, né, que nós, né, conseguimos, sem ter mandato, porque isso foi já no ano passado, né, início do ano, em fevereiro, março, que a gente recebeu o ofício do gabinete do deputado federal Paulo Pimenta, levamos até o senhor prefeito, e daí em diante, né, seguiu os trâmites, né, e tem notícia que lá em junho, né, de ano passado, houve a liberação do recurso, né, onde viabilizou todo o processo, né, de compra, de aquisição por parte do município, e agora, né, a gente, né, já verificou aí, né, que o município já está divulgando também que a SAMU, né, que é uma nova viatura que vai substituir a antiga, né. Não é, o projeto não era ela ficar ela e mais a outra, era substituir essa que já existe. É, na postagem que a gente leu ali, né, no site da prefeitura, né, há uma, veio assim, uma, houve um esquecimento, eu acho, ali, né, de mencionar, né, no nosso entendimento ali, a origem do recurso, né, porque ele fala no objeto, né, que é o novo veículo do SAMU, que é para a renovação da frota, porque ela não vai duplicar a frota, não vai ter duas, né. Não vai ter duas SAMU, é o lugar da... Isso, isso, então, vai ter a circulação, aqui estava, vai entrar uma nova SAMU, né, para prestar o melhor atendimento para a comunidade em caso, né, de acidente, necessidade, o melhor também trabalho, né, dos socorristas, que vão poder ter um equipamento em melhores condições, porque zero, né, e também, né, um atendimento, né, por parte do deputado Paulo Pimenta, com um pedido nosso, que mesmo não tendo mandato, ele, né, viu que a área da saúde realmente demanda, né, essa carência, e que a viatura que estava em uso já tinha as condições, né, porque demandava ter uma substituição. Então, isso, a gente, né, fica contente em ver que tem duas emendas parlamentares, uma do senador Paulo Paim, né, de 190 mil reais, que chega na cidade, uma do deputado federal Paulo Pimenta, 180 mil reais, que era o valor que tinha, né, e pela postagem que está ali, né, ainda sobrou recurso, né, então, isso demonstra que foram dois bons equipamentos, bons recursos, né, que a comunidade vai ter para casos, né, de atendimento ou também de transporte de pacientes, né. A gente agradece, então, o ex-vereador Gelson Dídeo, lembrando, pedidos feitos quando não estavam mais no mandato, né, mesmo assim conseguiram se concretizar, né. Exato, né, feijão e comunidade, né, o nosso trabalho, né, durante quatro anos a gente fez com a busca de emendas, né, para a Vila Maria, ali para a Rua Sol da Aranha, né, emendas para a comunidade, que depois, né, a gente viu que acabaram não sendo executadas, ou se foram executadas, não foram aonde a gente, né, havia sido, né. Pusaram para um lado, mas foi para o outro. Mas, da mesma forma, a gente tem alegria de, né, dizer hoje que a escola, né, Municipal de Fundamental, Cláudio Boeira Garcia, né, lá no VOLF, né, está, né, ali sendo iniciada as suas atividades com um trabalho também do deputado Paulo Pimenta, né, que, na ocasião, havia, né, uma demanda por parte do município junto ao MEC, Ministério da Educação, e ali, né, o deputado foi lá e, mesmo nós sendo, né, na época, né, tinha um trabalho muito forte, né, de oposição ao Executivo, nós não vimos nenhum problema em se somar o deputado para liberar o recurso para fazer uma melhoria para a comunidade. Então, foi assim que nós agimos com o mandato e depois também, não sendo reeleito e hoje não tendo mandato, a gente, sempre que pode, né, a gente vai estar auxilando o município, independente de quem for o prefeito, né, isso, o que for para a comunidade, a gente, né, vai estar atuando em conjunto aí.